Ah, aí vem a Nina e o Pocoyo. Olá, amigos. Oi! Onde é que vocês vão com tanta pressa? Polvo! Ah, estão indo ver o polvo. Que ótimo! Aí está ele. Olá, polvo. O que está fazendo? Ah, já entendi. Está preparando o jantar de ação de graças e ainda tem muito trabalho a fazer. O polvo disse que está muito ocupado preparando o jantar. O jantar de ação de graças, claro. Ação de graças? O polvo, a Nina e o Pocoyo não sabem o que é a celebração do dia de ação de graças. Isso mesmo. Ação de graças é o dia em que agradecemos a todas as coisas boas. Assim como agradecemos as pessoas que nós amamos. Obrigado! Obrigada! Obrigado! Parece que o polvo está muito ocupado. Teremos que encontrar outro amigo. Mas... Quem? O pato? Muito bem! Mas o que é isso, pato? Eles só querem te agradecer. Muito obrigado! Obrigada! Obrigado, obrigado, obrigado! 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 Obrigado! Obrigada! Obrigada! Uau! Isso foi um pouco exagerado. Melhor assim, muito mais tranquilo. Obrigada! Lino! 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 Obrigada! Lino! Lino! Obrigada! Gato! Essa não! Aí vem eles de novo! Gato! Gato! Obrigada! Precisamos de ajuda. O pato está sofrendo um ataque de muito obrigado. Obrigada! Essa não! Obrigado! 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 Coitada da Ellie! Ela também? Hã? Que estranho! Parece que ela não se incomoda com essa brincadeira. Seria melhor se você também se juntasse à brincadeira, pato. Bom, parece que o pato está um pouco estressado. Coitado! Ah! Ai, eu tive uma ideia! Ai, eu tive uma ideia! Ai, não! De nada, de nada! Ah, que divertido! Ah, que divertido! De nada! Ah, que divertido! De nada! Minha coisa está pronto! Mal posso esperar para... Hã? Obrigada! Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas que dia bonito! Olá, pessoal! Oi! O que você tem aí? Piquenique! Ah, estou vendo! Vão fazer um piquenique? Fantástico! O que tem dentro da cesta? Sanduíches? Ah, estou até ficando com fome! Espera! Que estranho! Vejam! Vejam! Parece que vamos ter problemas! Contos de Fadas do Pocoyo Olá, Pocoyo! O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você! Era uma vez um dinossauro! O clima estava ótimo! Estava um dia de sol! Por isso, o dinossauro decidiu ir visitar a sua amiga, a formiga Herod! Mas começou a chover! E o dinossauro ficou muito triste! Então o dia ficou ensolarado! Mas depois começou a chover! Então veio o sol outra vez! E começou a chover! Sol! E depois chuva! O dinossauro ficou muito, muito, muito triste! Muito triste! De repente, a campainha da porta tocou! Era Herod! E tinha um guarda-chuva! Então fizeram uma festa! Fim! Esses sanduíches são bem bagunceiros! Será que vocês podem dizer ao Pocoyo onde estão os sanduíches? Na cesta! Estão na cesta! Isso mesmo! Estão na cesta! Vocês podem dizer a Ellie para onde foi a cesta? Na árvore! Está na árvore! Está na árvore! Mas esse piquenique é mesmo muito estranho! Roda das cores! Bem-vindos ao programa! A cor de hoje é... Vermelho! Vamos todos procurar por qualquer coisa vermelha! Hum! Alguma coisa vermelha! Vamos ver o que conseguem encontrar! Muito bem! Vamos ver suas fotos! Um cubo vermelho! Uma bola vermelha! Uma flor vermelha! Muito bom! Continue procurando por coisas vermelhas! Uma maçã vermelha! Perfeito! Um carrinho vermelho! Excelente! Isso! Vocês sabem o que é isso? Fred! Fred! Muito bem! Ele é vermelho! Vamos viva para o vermelho! O que é isso? Você sabe o que é isso, Pocoyo? É uma formiga! Formiga! Ellie, olha! Você sabe o que é isso? Será que vocês podem dizer ao pato o que é isso? Formiga! É uma formiga! Bom trabalho! Piquenique! Ah, estou vendo! Vocês convidaram as formigas para um piquenique! Fantástico! Vamos cantar! Vamos cantar! Ihá! Tem um sanduíche na cesta E a cesta na árvore está Num dia de sol Ou no lado Meus amigos Vem comigo dançar Um sanduíche na cesta E a cesta na árvore Ensolarado Nublado Bem-vindos ao nosso piquenique Sanduíche! Senta! Árvore! Formiga! Tem um sanduíche na cesta E a cesta na árvore está Num dia de sol Ou no lado Venha para o nosso piquenique Um restaurante divertido Olá, Pocoyo Oiê! O que vocês dois vão fazer hoje? Ah, já sei! Estão brincando de restaurante? Que legal! Pelo chapéu da Ellie Imagino que ela esteja fingindo ser a chefe de cozinha Então isso quer dizer que você está fingindo ser o garçom, não é, Pocoyo? Bem, parece que o que falta agora é o cliente Se ao menos tivesse alguém que fingisse estar com fome Eu acho que o Pocoyo precisa de ajuda Será que algum de vocês sabe quem poderia ser o cliente para o restaurante da Ellie e do Pocoyo? Bem-vindo ao restaurante faz de conta do Pocoyo, Pato Sente-se, por favor Ah, olha o que tem no cardápio, Pato Macarrão Parece delicioso Macarrão! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pobre Pato, parece que não gostou do macarrão de faz-de-conta. Ah, uma deliciosa fruta de sobremesa, uma laranja. Parece boa, não é? Ah, uma laranja. Um balão. Minha nossa, eu acho que o Pato está passando mal. O que houve, Pato? Você está com fome de verdade? Mas, mas Pato, esse restaurante é de faz-de-conta. Sim, por isso chamamos de restaurante faz-de-conta do Pocoyo. É tudo de brincadeira. Pato, esse restaurante faz-de-conta. Pato, esse restaurante faz-de-conta. Pato, esse restaurante faz-de-conta. Ah, Pato, não fique triste porque não tem comida de verdade aqui. É uma pena não termos nenhuma comida de verdade para dar a ele, não é? E ele está mesmo com fome. Um bolo de verdade. Que ideia maravilhosa, L. O Pato adora bolos. Pocoyo, vá chamá-lo. Ah, aí está ele. Olá, velho amigo Pato. Por que você não se senta e come um pedaço de bolo? Pato, não! Não, não! Pato, não! Pato, não faça isso! Não, Pato! Pocoyo, o Pato acha que o bolo é de faz-de-conta. Ele vai deixar o bolo cair com certeza. O que é que vamos fazer? Já sei. Será que todos vocês podem nos ajudar? Vocês podem me ajudar a falar para o Pato que o bolo é de verdade? Pato, para o bolo de verdade! Minha nossa! Pato! Mais um cliente satisfeito! Um viva para Pocoyo! E um viva para o bolo! Até breve! O presente do Pocoyo! O que é isso? Ah! Olá, Pocoyo! Olá! Hum! Será que algum de vocês pode me dizer o que é isso que o Pocoyo está carregando? Um presente! É um presente! Um presente! Como isso é divertido! O que será que tem aí dentro? O que será que tem aí dentro? Não querem saber? Ahem! Eu disse... O que será que tem aí dentro, Pocoyo? Pocoyo! Pocoyo! Eu acho que a Ellie quer falar alguma coisa pra você! Será que algum de vocês sabe o que a Ellie está tentando dizer? Abra o presente! Abra! Não! Não? Mas... Você não quer saber o que tem aí dentro? Pode ser qualquer coisa! Ah! Uma linda cadeira! Com certeza um chapéu chique! Ou um pula-pula! Ou até mesmo um avião! Você não quer mesmo abrir? Não? O que será que é? Ah! Ahem! Ah! Isto é frustrante, não é mesmo? Hum! Parece que a Ellie está planejando algo! Já sei! Você vai andar de trem e tentar pegar o presente do Pocoyo! Hum! Não acho que essa seja uma boa ideia, Ellie! Não mesmo! Eu acho que você deveria... Minha nossa! Eu não acho que o Pato tenha gostado dessa sua ideia, Ellie! O que é isso? O que é isso? Poxa vida! Tarde demais! Ah! Eu não quero ver isso! Hora do banho! Hora do banho! Parece que o Pocoyo está vigiando muito bem o presente! Parece que o Pocoyo está vigiando muito bem o presente! Bom dia, Pocoyo! Bom dia, Pocoyo! Bom dia, Pocoyo! Dormiu bem? Nada como uma boa noite de sono para te fazer querer abrir o presente! Não? Mas já se passou um dia inteiro, Pocoyo! Eu não aguento mais isso! Esse suspense está me matando! Por favor, Ellie! O que você está planejando agora? Você tem um plano! Uma corda! Um pato! E uma árvore! Ellie, talvez você esteja levando isso longe demais! Eu não acho que o pato queira... Minha nossa! Pocoyo! O que você está fazendo? Você está dando o presente para Ellie? Feliz aniversário! Ah, eu entendi! O presente não é para você, Pocoyo! É seu para a Ellie! E por isso você não abriu o presente! Ah, uau! Um viva para o Pocoyo! E feliz aniversário, Ellie! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Olá, pessoal! O que vocês estão lendo? Receita! E encontraram alguma coisa gostosa? Parece que encontraram o lanche perfeito! Quais são os ingredientes? Ah, entendi! Vocês vão precisar de frutas do bosque, é claro! Esperem aí! O que são essas frutas do bosque? Ah, são frutas especiais que só existem no bosque encantado! Sim! Música... Ata! Atra! Kissi vai! Acho que ele gostou de você, Pocoyo! Amigo! 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 Ô, Roberto! Consegui mais! A Nina disse que as frutas mais altas são as mais doces para usar no bolo. Elas crescem por toda a floresta. Talvez seja melhor se separarem em dois grupos para colherem as frutinhas mais rápido. Aqui parece um bom lugar para começar. As frutas parecem bem maduras. Mas, Pocoyo, e a colheita? Pato, eu quero que se que você vai. Eu quero que se que você vai. O Pocoyo encontrou umas frutas bem lá no alto enquanto pulava. Que belo trabalho em equipe! A pincelada, o pincelado, não fazia um barco de flecha. Amém! A pincelada! 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 Acho que já podem fazer o bolo Como é bom ter muitos amigos com quem dividir esse lanche delicioso! Mistério no piquenique Olá, Pocoyo! Oi! Para onde você está indo com este cesto? Ah, já sei! Você está indo a algum lugar com o pato? Ah, aí está a Ellie! Oi, Ellie! Estou vendo que você tem um bolo e uma toalha de piquenique! O que é que vocês vão fazer com tudo isso? Piquenique! Ah, um piquenique, é claro! Eu já sabia! Ah, sanduíches! Que delícia! Um para cada um de vocês! O pato está com muita fome! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que o pato quer comer? Sanduíches! Esperem! Sim, mas acho que ainda não está na hora de comer, pato! Você vai ter que esperar um pouco! Mas, o que é isso? Minha nossa! Olha só isso! Bem, não é o que parece! Esses sanduíches voaram até a mão dele e o outro... Bem, o outro está atrás da árvore! É verdade! O que? O que? Não! Eu não comi! Estou falando a verdade! O sanduíche simplesmente fugiu! Vocês não acreditam em mim, não é? Bem, pergunte aos nossos amigos! Será que vocês podem dizer ao Pocoyo onde foi parar o sanduíche? O sanduíche fugiu! Ele correu mesmo! É! Correu! Não! Eles não comeram o sanduíche, Pocoyo! Você precisa acreditar em nós! Minha nossa! Elie e Pocoyo não é o que parece! O Pato não fugiu com os sanduíches! Ele está correndo atrás deles! O quê? Vocês não acreditam em mim? Vocês precisam me ajudar! Digam ao Pocoyo e a Elie onde o Pato está! Atrás de vocês! Está atrás de vocês! Minha nossa! Eu acho que o Pocoyo e a Elie nunca vão acreditar em nós, Pato! O bolo! Nós vamos ficar de olho nele enquanto vocês vão buscar mais comida! Sim, vamos ficar figiando o bolo! Ah, não! De novo, não! Caramba! Ah, Elie! Pocoyo! Nós não comemos o bolo! Ele... Ah! Ele subiu a árvore! Ah, isso é complicado! Veja! Veja! Nós falamos! Isso não está certo! A comida deveria ficar parada! A comida deveria ficar parada! O que é isso? Uma lupa de aumento! Bem pensado! Bom, veja só! É uma formiga! Vocês podem dizer ao Pocoyo quem estava pegando a comida o tempo todo? Formigas! Sim! Elas que estão pegando a comida! Formigas! O que você está falando para a formiga, Pocoyo? Amigos! Talvez alguém devesse explicar ao bato o que está acontecendo! Viu só? Eram formigas! Formigas! Formiguinhas! São fortes o bastante para carregar coisas muito maiores que elas! Um viva para novos amigos! E um viva para piqueniques! Tchau, tchau! Até breve! Olá, Pocoyo! Oi, Nina! Oi! Vejo que estão fazendo um piquenique! Hum! Que cheiro bom! Ah! São bolinhos, Ellie! Aposto que deram trabalho! Ah, parecem deliciosos! Muito bem, Ellie! Puxa vida, Ellie! E você teve tanto trabalho! Hoje não vai ter bolinhos! Que triste! Não há nada o que fazer! Ah! Uma máquina que pode fazer vocês voltarem no tempo? Ah! Vão voltar para o momento antes dos bolinhos caírem no chão! Genial! Genial! Como funciona? Incrível! Voltamos um minuto no tempo Pessoal, não estão esquecendo algo importante? Não, Pocoyo! A casca de banana! Não podemos deixar que a Ellie escorregue desta vez! Lá vem ela! Depressa! Hora de comer! Não sobrou nenhum! Ah, entendi! Vocês vão voltar no tempo de novo para comerem mais! Minha nossa! Onde nós estamos? Ah! Estamos no Velho Oeste! Mas não parece que a Ellie está preparando bolinhos! Pessoal, é só um minuto para comemorar! Boa! 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 Bem, parece que estamos na pré-história. Aham! A casca de banana, é claro! Nossa, finalmente voltaram ao presente. E bem na hora dos bolinhos. Puxa vida! Que azar, pessoal! Chegaram atrasados. Um momento, lá vem a Ellie. E ela fez mais bolinhos, só pra vocês. Tchau, tchau! Até breve! A Páscoa da Nina Ah, que dia maravilhoso de outono. O que será que a Nina e o Roberto estão fazendo? Aí estão eles. Olá, Nina. Olá, Roberto. Oi, tá? Olha só pra isso. É um ovo de Páscoa. Isso é super especial. O coelho de Páscoa deve ter colocado ele aí. É feito de um delicioso chocolate. Ah, você está dizendo que tem um pintinho dentro do ovo? Ah! Pato, o que você vai fazer com este ovo de Páscoa? Ah, entendi. Você está com fome, não está? Pato, a Nina acha que tem um pintinho dentro desse ovo. Sinceramente, Nina, ovos de Páscoa não tem nenhum pintinho dentro. O Pato, ocoio também encontrou um ovo de Páscoa. Pato, ocoio também encontrou um ovo de Páscoa. Ah, acho que isso não vai acabar bem. Muito inteligente, Nina. Mas eu não acho que... Essa não. A Ellie também tem um ovo de Páscoa. Ellie, a Nina acredita que tem um pintinho dentro do ovo, então ela quer ficar com ele. Pau! 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 Ah, não! De novo não! Não! Ah, muito esperta! Ah, muito esperta! Ah, pessoal, acho que a Nina tem algo a dizer pra vocês. Tá, mito! Os ovos! Maravilha! Agora todos têm seus ovos de Páscoa. Ah, Nina! Ela estava esperando encontrar um pintinho. Pintinhos! Cozinhando com Ellie. Olá, Ellie! O que você está fazendo? Você quer que eu adivinhe? Hum, vejamos. Um avental. Uma geladeira. Certo. E um forno. Um bolo! Você está assando um bolo! Delicioso! O bolo vai à mesa. Muito bem! Ah, não! A Ellie disse que vocês precisam assar outro bolo. E agora, um momento de silêncio com Soninho. Olá, Pocoyo! Uma cadeira! Cadeira! Uma mesa. Mesa! Um bolo? Ora, Pocoyo! Bolo! Tchau! Bolo! Bem, boa noite. Vocês podem me dizer o que a Ellie está usando? Um avental! É um avental! A Ellie disse para colocar isso no forno. Isso é o forno? Não! Não! É a geladeira! E o forno é aqui? Sim! Sim! Assim! É o forno! Ellie disse para colocar isso na geladeira. Geladeira! A geladeira é aqui? Não, não, não! É o forno! Geladeira? Isso! É a geladeira! Muito bem! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Ah, hora de um bom lanche! Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. Cinco maçãs. Muito bem! Cinco maçãs! Ah, não! Que tal... Cinco cogumelos? Cinco cogumelos! Ah, pobre pato! Vocês podem dizer ao pato quantos corações existem? Cinco! Cinco corações! Isso mesmo! Cinco! Essa não! É a lagarta! Rápido! Arrumem a mesa! Copos! Pratos! Rápido! Velas! Cadeiras! Rápido! Debaixo da mesa! É um bolo pra você, lagarta! Minha nossa! Ela comeu tudo! Agora vocês terão de assar outro bolo! Vamos cantar! Tenho uma geladeira, eu tenho um forno, eu tenho um bolo para assar. Tenho um avental, tenho uma mesa e uma cadeira, eu tenho um bolo para assar. Forno, geladeira, avental, bolo, mesa, cadeira, tenho uma geladeira, eu tenho um forno, eu tenho um bolo para assar. Tenho um avental, tenho uma mesa e uma cadeira, eu tenho um bolo para assar. O café da manhã do Pocoyo. Bom dia, Pocoyo! Café da manhã! Claro! É hora do café da manhã! Tem leite, cereal e suco de laranja. O que foi, Pocoyo? Você não quer leite, cereal nem suco de laranja? Por que não? Não! Não! Minha moça! O show dos irmãos marcianos! Colher 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 É uma colher! Faca Vaca, 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 vaca! Vaca, é uma salada! Garfo Garfo, 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 garfo! Garfo, é o garfo! Ah! É o Fred! O que você está fazendo, Fred? Você está preparando o café da manhã? Ótimo! Eu acho que o Pocoyo quer tomar o café da manhã com você. O que é isso? Alga marinha. Delícia! Olá, Soninho! Café da manhã! Sementes. Com lagarta? Essa não! Café da manhã, café da manhã, café da manhã! Café da manhã! Pedras no café da manhã? Essa não! Animais, de ponto a ponto! Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo, você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você já sabe que animal é este, Pocoyo. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um gato! Um gato! Gato! Isso mesmo! É um gato! Nhaum! Nhaum! Café da manhã! Vocês podem dizer a Ellie o que o Pocoyo quer para o café da manhã? O que é isso? Leite! Leite! E? Suco de laranja! Suco de laranja, certo? E? Cereal! Leite, suco de laranja e cereal. Que café da manhã delicioso! Sim! Vamos cantar! Bom dia, amigo! Bom dia! É hora de levantar, fazer os exercícios e a roupa colocar. Vamos! É hora do café da manhã. O suco você vai tomar. Come a cereal e o leite vai beber. Suco de laranja! Leite, suco de laranja e o leite vai beber. Bom dia, amigo! É hora de levantar, fazer os exercícios e a roupa colocar. É hora do café da manhã. O suco você vai tomar, comer o cereal e o leite vai beber. A Fazenda Olá, pessoal! Oi! Uau! Que bela horta! Vocês têm tomates, alface E... O que é isso? Cenoura! Cenouras, é claro! Esta horta parece deliciosa! Surveio na internet Com... Ellie Olá, Ellie! Ellie, Ellie, Ellie! Procure, procure, Ellie! O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador. Plantar! 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 Ellie está procurando por plantar. É o pato. Ele está plantando uma semente. Uau! Fantástico! Mais! 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 Regar! O Pocoyo quer que você procure pela palavra regar. Veja! O pato está regando as flores dele. Obrigado, Ellie! Sim! Obrigado, Ellie! Bom trabalho! O que foi, Ellie? O que foi, Ellie? Você disse que está na hora de colher seus vegetais? Ellie disse que você deve colher os tomates primeiro. Os tomates, eles fugiram! Vejam! A alface está se movendo agora. Pelo menos as cenouras continuam ali. Opa! Opa! Rápido! Sigam os vegetais! E aí, Bruce! Tinha! Tinha! Pelo menos de novo! Bela menos de novo! Bela menos de novo! Ali, vem as duas girinhas! Tinha! Tinha! A gente não pedece que você pede com ele, não pode. Eu não pedece que você não pede. Tinha que você pede! Então, vamos! Tinha! Tinha que você pede! Tinha! Tinha que você pede! Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Aranha! Aranha! Isso mesmo! É uma aranha! Isso é muito estranho! Vocês podem me dizer o que é isso? É um alface! E isso o que é? Tomate! É um tomate! E isso? É uma cenoura! Isso mesmo! É uma cenoura! E ela está se mexendo! Veja! É uma formiga! São muitas formigas! Parece que nossas amiguinhas não levaram seus vegetais! Elas só queriam fazer uma salada para vocês! E que salada deliciosa! E que salada deliciosa! Vamos cantar! Eu vou regar os meus vegetais para comê-los depois! Tomate! 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 Cenoura! Horta! Planta! Eu vou regar os meus vegetais para comê-los depois! O mercado da Ellie! Olá, Ellie! O que você está fazendo? Você quer que eu adivinhe? Puxa vida! Você tem maçãs! Você tem maçãs! E laranjas! E bananas! Já sei! Você está brincando de supermercado! Que divertido! Sim! O seu mercado precisa de fregueses! O show dos irmãos marcianos! Um limão! O limão, o limão, o limão Abacaxi Melancia Melancia! Melancia! É uma fatia de melancia! Será que vocês podem dizer ao Pocoyo e ao Pato que é aquilo? É o mercado! É o mercado da Ellie! Que fruta você quer? Fruta! O Pocoyo quer uma laranja! E o Pato quer uma banana! Eu dirijo! Essa não! Pobre fruta! Nós consertamos! Roda das cores! Bem-vindos ao show! A cor de hoje é... Verde! Todos procurando por algo verde! Todos procurando por algo verde! Hmm... Algo verde! O que vocês encontraram? Muito bem! Vamos ver suas fotos! Um lápis verde! Um balão verde! E um bloco verde! Ótimo! Continuem procurando por coisas verdes! Uma maçã verde! Perfeita! Uma cadeira verde! Excelente! E isso? Vocês sabem o que é isso? Um irmão marciano! É um irmão marciano! Certo! E ele é verde! Um viva para o verde! Um viva para o verde! Ah, veja! O mercado está consertado! A Ellie quer que vocês peguem as frutas! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É uma maçã! 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 Bom trabalho! Aqui estão as maçãs! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Laranja! 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 Isso mesmo! É uma laranja! E aqui estão as laranjas! Isso! Banana! 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 Sim! Nós temos bananas! Mercado! Maçã! Laranja! Banana! Que belo mercado! Vamos cantar! Vamos cantar! Venha ao mercado! Minhas frutas venha ver! Escolher a que você quer! 何 você quer! A sua favorita! Paço! Laranja! treWhere! see! E! Te amo ir! Camacho! E aqui estão os managers! Vêm ao mercado! Minhas frutas vem a ver! Escolher a que você quer! A sua favorita O supermercado Olá, Pocoyo! Oi! Olá, Pato! O que você tem aí? Latas! Latas? Que legal! O que é isso? Garrafas! Garrafas também? Estou vendo! E isso? Caixas! E caixas! Incrível! Ah! É um supermercado! E o seu primeiro freguês! Contos de Fada do Pocoyo Olá, Pocoyo! O que é isso? História! Ah! Parece que o Pocoyo tem uma história pra você! Era uma vez um dinossauro e uma formiga que foram ao supermercado. A formiga tinha uma bolsa pequenina. Ela colocou uma azeitona dentro. Mas o dinossauro tinha uma bolsa grande. Ele colocou várias caixas de cereal dentro dela. Então, a formiga pegou uma cesta pequena. Ela colocou outra azeitona dentro da cesta. Mas o dinossauro tinha uma cesta grande. Ele colocou mais caixas de cereal dentro dela. Então, a formiga pegou um pequeno carrinho e colocou outra azeitona dentro dele. Mas o carrinho do dinossauro era bem grande e ele colocou mais caixas de cereal dentro dele. E então, eles fizeram um ótimo piquenique com as azeitonas e o cereal. Fim! Veja! Ellie está ligando! Vocês podem me dizer o que é isso? Uma garrafa! É uma garrafa! Bem pensado, Pato! Isso! Põe a garrafa na cesta! Garrafa! Bom trabalho! Vocês podem me dizer o que é isso? Uma caixa! É uma caixa! Uma caixa? Certo! Caixa! Vocês podem me dizer o que é isso? Uma lata! Uma lata! Isso mesmo! Outra garrafa! Outra caixa! E outra lata! Ufa! Feche o botão! 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 E agora é hora de Fred mandou! Aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda! Fred mandou andar para trás! Isso mesmo! Andando para trás! Andar para trás é divertido! Fred mandou! Vamos rolar no chão! Vamos rolar no chão! Vamos rolar no chão! É isso aí! Rolando! Fred mandou saltar! Todos saltando em um pé só! Bom trabalho! Bom trabalho! Fred mandou! Fred mandou! Acabou! Hum! Ninguém está atendendo o telefone! L! Ele! Você foi longe demais! Ele disse... Por favor! Só mais uma entrega! Está bem! Nossa! É muita coisa! É muita coisa! Um carrinho! Bem pensado! E a gente está atendendo! O que é isso? É uma festa! Por isso a Ellie precisava de tantas coisas do supermercado! Vamos cantar! Se você quer comprar, venha ao meu supermercado! Aqui temos garrafas, caixas e latas, para encher seu carrinho ou sua cesta! Garrafas, caixas e latas, para encher seu carrinho ou sua cesta! Se você quer comprar, Se você quer comprar, Se você quer comprar, Venha ao meu supermercado! Você vai encontrar, garrafas, caixas e latas! A semente! Olá, Pocoyo! Oi! O que é isso? O que é isso? Hum... Sabe de uma coisa? Isso parece uma semente bem grande! Você sabe o que se faz com uma semente, não é Pocoyo? O que vocês acham? É isso que se faz com uma semente e você coloca ela na cabeça? Não! Coloca na bebida? É isso mesmo? Não! Não se coloca aí! É para plantar? Sim! Semente é para plantar! Isso mesmo! Tenho certeza que depois de um bom tempo, algo muito bonito vai sair dessa semente! Hum... Parece que leva muito tempo, não é? Bom... Crescer leva um certo tempo, sabe? O que foi, Pocoyo? Tem algum problema? Ah! Eu entendi! Você precisa ir ao banheiro! Nós vamos ficar aqui de olho na semente para você! Pode ir! Olá, Sonequita! É uma linda semente, não é? Espere! Espere! O que você está fazendo? Está se sentindo melhor, Pocoyo? Bom... Porque eu preciso te contar uma coisa... É sobre sua semente! Sonequita! Está tudo bem, Pocoyo! A Sonequita achou que podia lanchar a semente! Tudo está resolvido agora! Agora! Veja! Aí está a Lola! Olá, Lola! Hã? Ah, não! Pocoyo! Acorde! Acorde! Minha nossa! Talvez, se todos nós gritássemos juntos, conseguiremos acordar o Pocoyo! Preparados? Acorda, Pocoyo! Acorda! Ah, eu entendi! A Lola só queria brincar! A Lola só queria brincar! Bem, isso deve manter a sua semente a salvo, Pocoyo! Olá, Pato! Ah, Pato, eu sei que isso parece um ovo, mas na verdade é... Caramba! O que é isso? Bem, agora sim eu acho que a sua semente estará a salvo, Pocoyo! Ninguém vai poder pegá-la desse jeito! Ah, eu estou vendo! Que adorável! Olá, L! Cuidado! Isso não é nada bom! Pocoyo! A L não quis destruir a sua flor! E agora ela está presa na sua armadilha! Minha nossa! Lola! Isso parece... Mais sementes! Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo o que vai nascer dessas sementes todas? Flores! Flores! Muitas flores! Isso mesmo! Muitas e muitas flores! O suficiente para todo mundo! Oba! Viva! Um viva para o Pocoyo! E, é claro, um viva para os amigos! Tchau, tchau! Até breve! Amiguinha do Pocoyo! Olá, Pocoyo! Olá! Bem, o que você encontrou aí, Pocoyo? Você não sabe? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? Lagarta! É uma lagarta! Lagarta! Lá-gar-ta! Aí vem a Ellie! Cuidado! Ainda bem que você a protegeu, Pocoyo! Parece que essa amiguinha precisa de alguém para cuidar dela! A Lagarta está de olho naquelas folhas! a lagarta está de olho naquelas folhas! Bem, lagartas realmente gostam de comer. Oh, que bolinho lindo esse do pato. Ué, pra onde ele foi? Essa lagarta parece ter uma fome e tanto. O que mais tem no cardápio, Pocoyo? Uma mesa? Eu não acho que ela vai querer comer essa... Bem, ela está mesmo com muita fome, não é? O que mais tem no cardápio? Ela também come livros Desculpe, Pato e Ellie Mas essa amiguinha do Pocoyo parece não conseguir parar de comer Acho que sua amiguinha passou por aqui Lagarta? Sabe, Pocoyo, com toda essa comilança, a sua amiguinha lagarta está mudando Sim, ela fez um casulo para ela Casulo? Sim, um casulo é como se fosse um saco de dormir Grande o suficiente para ela poder dormir dentro Você está vendo alguma coisa que se pareça com isso, Pocoyo? Isso mesmo, Pocoyo, sua amiga está ali dentro Obrigado, Doutor Pato Quando sua amiguinha sair do casulo, Pocoyo Bem, você vai ter uma grande surpresa ao ver no que ela se transformou O que é isso? Ah, eu acho que já estou vendo a amiguinha do Pocoyo Será que algum de vocês está vendo no que a amiga dele se transformou? Numa borboleta É uma linda borboleta Sim, a lagarta se transformou numa borboleta Bem, Pocoyo, a sua amiguinha mudou mesmo, não foi? Ah, a borboleta também está com fome Então, Pocoyo, sua amiga mudou muito Mas parece que continua com o mesmo apetite E ainda é a sua amiga Um viva para o Pocoyo Até breve Olá, Pocoyo Olá, Nina Ah, me desculpe Olá, Loula Olá, Loula Olá, Loula Não, Pocoyo Não, Pocoyo A Loula não está dançando Ela está com coceira Mas por quê? Ah, Nina Você sabe qual é o problema? Ah Essa não Você está com pulgas É por isso que está se coçando E agora, o que vamos fazer? Olá, Loula 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 É uma festa das pulgas! Toda essa dança está fazendo a Lola se coçar! É uma festa da 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 Lola se coçar! Parabéns, Nina! É uma festa da Lola! É uma festa da Lola se coçar! É uma festa da Lola se coçar! Montanha! Montanha! Isso mesmo, Pocoyo! Talvez seja melhor ir para um lugar mais fresco, como as montanhas! Montanha! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É melhor armar a sua barraca como o Pocoyo e a Nina. Ah, você encontrou as varetas da barraca. Mas isso são tacos de golfe. Parece que você trouxe a sacola errada, Pato. Não se preocupe. Tenho certeza de que o Pocoyo e a Nina ajudarão você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Veja, Pato. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Ah, eles querem tirar uma selfie com o seu sanduíche! Ah, eles querem tirar uma selfie com o seu sanduíche. Ah! Cuidado! Ah! Cuidado! É hora dos alienígenas verdes voltarem para o planeta deles. Ele está agradecendo por tudo. Ah! Cuidado! Ah! Cuidado! Ah! Cuidado! Ah! Cuidado! Esperem! Ah! Cuidado! Ah! Cuidado! Ah! Cuidado! Ah! Cuidado! Pocoyo! Você está fazendo muito barulho! Desculpa! Pocoyo! Pocoyo! Ah! Cuidado! Ah! Cuidado! Ah! Cuidado! Boa ideia! O Pocoyo promete que vai manter o silêncio de agora em diante. Vai ser o seu vigia do sono! Ah! Cuidado! O que é isso? Há! Cuidado! O Pocoyo! Estão brincando de pega-pega! Eu sinto esse outro cérebro! Brincar de pega-pega faz mesmo muito barulho, Pocoyo. Mas o que eles podem fazer para ficarem em silêncio? Ah! Ler um livro. É muito mais silencioso. Pocoyo, isso é barulhento, mas a L precisa praticar o sapateado. Muito esperto! Ah, desculpe. A partir de agora eu vou sussurrar. A partir de agora eu vou sussurrar. Tente agora, Pato. Não estou ouvindo nada, Pocoyo. Não estou ouvindo nada. O que foi agora? A partir de agora eu vou sussurrar. Minha nossa! Acho que você encontrou todos os sons que existem. Vamos dar uma olhada na sonequita. Está em um sono profundo. Muito bem, Pocoyo. 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 Bons sonhos, Pocoyo. Você merece. Tchau, tchau. Até breve. Pescando com Pocoyo. Pocoyo. Olá, Pocoyo. Olá, Pato. Me desculpa. Olá. O que vocês estão fazendo neste barco? Peixe. Ah, entendi. Vocês estão pescando. Rede. Você tem uma rede de pescar. E uma vara de pescar. Lagarta. E a lagarta vai ajudar. Que maravilha. Agora só temos que esperar. Professor Pato. Preste atenção, classe. O professor Pato disse. Isso é um navio. Navio. Isso é um barco. Barco. E isso é um farol. Farol. Soninho, você pode me dizer o que é isso? Vocês podem dizer a Soninho o que é isso? É um farol! Hum, parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa. Farol! Maravilha! Agora aprendemos sobre navios, barcos e faróis. Obrigado, professor Pato. Lição aprovada pelo professor Pato. Vocês podem dizer a Lagarta o que é isso? Peixe! É um peixe! Isso mesmo! É um peixe! 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 Vocês podem dizer ao peixe o que é isso? Uma rede é uma rede de pescar! E vocês podem dizer ao peixe o que é isso? Uma rede de pescar! É uma rede de pescar! Vejam, rapazes! O pato pegou alguma coisa! Uma bota? Peixe, pato! Peixe! Um pneu? Pescar pode ser muito difícil! Cardápio de números! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Ah! Hora de um bom lanche! Parece que o pato já está pronto para fazer o pedido! Dez morangos! Muito bem! Dez morangos! Puxa vida! Que tal dez ervilhas? Dez ervilhas! Dez ervilhas! Pobre pato! Ah! Pobre pato! Vocês podem dizer ao pato quantos corações há? Dez! Dez corações! Isso mesmo! Dez! Minha nossa! Vocês não estão pescando muitos peixes! Oh! Esse é grande! É muito grande! É muito grande! Ora, pato e pocoyou! Vocês não estão com raiva, estão? Afinal, foi bem engraçado! Um viva a pescaria! E um viva aos novos amigos! Vamos cantar! Vamos cantar! Estou num barco pescando Com minha vara de pescar Minha vara de pescar Pra pegar o peixe vou usar Minha rede de pescar Minha rede de pescar Para pegar o peixe vou usar Minha rede de pescar Minha rede de pescar